Mauro César revelou tudo sobre Dela Cruz e Flamengo. Será que o Flamengo realmente desistiu da contratação do jogador do River Plate? Também falou, revelou tudo sobre Flamengo e Claudinho, o interesse do Flamengo no Claudinho do Zenit. E também sobre Flamengo e Wendel. Então vou trazer tudo isso aqui pra vocês. Mauro César escancarou tudo. Beleza? O corte tá muito bacana. Então já fica aqui comigo do início ao fim que eu vou trazer isso aqui pra vocês. Beleza? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, assentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O engajamento também. Então assenta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se. Botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, beleza? Se inscreve, é de graça, não custa nada. Compartilha esse vídeo pra geral e ativa também o sininho das notificações. Bom, então vamos lá para as notícias aqui. Eu quero trazer esse corte, que esse corte, direitos autorais, imagens, créditos, é lá da S1 Live, onde o Mauro César falou tudo, escancarou tudo sobre Flamengo e Dela Cruz, Flamengo e Claudinho e também Flamengo e Wendel. O que será? Será que o Flamengo desistiu do Dela Cruz? Será que o Flamengo vai contratar o Claudinho? E o Flamengo realmente está negociando o Wendel? Bom, vou trazer esse corte pra vocês. Eu vou deixar o link da S1 Live, o canal deles aqui embaixo. Se inscreve lá, porque lá notícias diárias do Mengão, muito bacana. E vou deixar também o link dessa entrevista do que foi essa Live completa do Mauro César falando muito mais sobre o Flamengo. Mas eu vou trazer esse corte aqui pra vocês agora, pra vocês conferirem sobre Dela Cruz, Claudinho e também o Wendel. Vamos conferir. Vamos falar então agora, Mauro, do Dela Cruz e do Claudinho, porque uma coisa está interligada na outra. Importante explicar o contexto, né, Mauro? O Flamengo tem muito interesse no Dela Cruz. O Dela Cruz é o nome, talvez o grande alvo do Flamengo na janela. Só que com a recuperação do River, a gente acabou de falar do Atlético Mineiro, né? A recuperação do River Plate na Libertadores, o River poderia ter sido eliminado no confronto contra o Fluminense, né? Acabou que tudo deu certo pro River Plate, porque além do River fazer o papel dele, que era o mais importante, o Bestrongos conseguiu perder em casa um jogador a mais pro Sporting Cristal. E aí deu a possibilidade do River só depender dele. E ontem o River carimbou a classificação. E o River não quer negociar um jogador com o Flamengo, um concorrente ao título, como você falou. Então a negociação com o Dela Cruz, Mauro, a gente nunca pode falar impossível no futebol, mas se tornou muito difícil por conta disso tudo, né? É, o caso do Dela Cruz é assim, é um jogador todo fatiado. Uma parte grande pertence ao Liverpool do Uruguai, que joga com o Corinthians hoje, né? Brigando pelo terceiro lugar, que vai levar na sul americana. Tem a parte do River e também um percentual que pertence ao empresário. Então é um jogador que o River Plate, digamos, ah, o Flamengo compra o Dela Cruz pra pagar, vamos imaginar, 15 milhões de euros, tá? Estou dando aqui um número hipotético. O River não vai ficar com os 15 milhões, nem metade. Vai ficar com um pedaço desse dinheiro. Então o que pensa o River Plate? Vem cá, pra eu ficar, vamos imaginar, com 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, parcelado, que não vai ser pago à vista. Eu fico com um jogador, tento ganhar libertadores com ele, que eu vou ter uma premiação, que vai ser maior, né? Provavelmente. E eu tenho a chance de ter um título que sem ele vai ser mais difícil. É um titular absoluto do meu time. Sofreu uma lesão esse ano, está dando de joelho, mas já está jogando regularmente. Então pra que eu vou vender? Não vale a pena vender. Se o jogador fosse todo no River, aí a história seria diferente. Pô, cara, é, é só se vender esse cara por essa grana, eu me enfraqueço, mas o River Plate, o pessoal acha que o River Plate tem... Ele vive também naquela pegada de como se não houvesse amanhã. Contrata, não quer saber, o presidente é banqueiro, tem muito dinheiro, já emprestou dinheiro pro clube. E aí eles fazem uma venda grande, como fizeram algumas vendas grandes nos últimos anos. A última foi o Enzo Fernandes, que até ganharam um bom dinheiro depois, quando ele foi pro Chelsea, né? Teve a Rolha Alves também, um pouco mais. Antes o Alves. Essas vendas vão sustentando ali o River Plate. Mas ele precisa vender jogadores. Ele precisa vender. E é difícil hoje você imaginar o De La Cruz indo por muito dinheiro pra Europa, que já está com 26 anos. Geralmente eles vão buscar os jogadores mais novos. Então, o mercado brasileiro, no caso, é interessante pra eles, pra um negócio que vai precisar mais finanças. Mas agora não vale a pena. Também, se eu fosse presidente do Rio, eu faria a mesma coisa. Não, não vou. Vou tentar segurar o jogador, tentar ganhar a condição. Eu ainda vou reforçar o Flamengo? Que pode ser o meu adversário num confronto daqui a pouco? Não. Então, essa negociação lá hoje é praticamente impossível. E o De La Cruz, muito cauteloso nas declarações, claro, não vai ficar falando coisas que desagradem a torcida do River no clube. Estamos falando de dois clubes muito grandes. Ah, o Flamengo, o River Plate também é muito grande, gente. É um dos maiores da América do Sul, um dos maiores da Argentina. Então, como eu falei do goleiro Rossi, que foi goleiro do Boca, o cara joga no River Plate. Ele está saindo de uma camisa pesada pra outra se ele for pro Flamengo. Então, essa negociação ficou praticamente impossível. E aí o Flamengo pensa no Claudinho, mas eu ainda acho que o Flamengo poderá tentar o De La Cruz no ano que vem. Ou deverá, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que esse jogador não vai desistir. E aí, em tese, é mais fácil. A negociação é mais simples, não tem essa pressão toda da competição, que está em curso e tudo mais. Então, por isso, o Flamengo vai buscar outro nome. O nome que eu pulei ontem à noite é o Claudinho. Não são as mesmas características exatamente, mas seria um jogador pra dar uma opção importante ali, de meia, de chegada, que dá assistência. Ele fez 24 jogos no Campeonato Russo. O Zenit foi campeão antecipado, 19 como titular, fez 5 gols, deu 9 assistências. Tem muito prestígio lá, gostam muito dele, está super bem lá. É uma negociação muito difícil. Custou 15 milhões de euros ao Zenit em 2021, quando foi vendido, em agosto. Edmundo Bragantino ficou por 20% na época. E, pra contratar, o Flamengo vai ter que chegar com muito dinheiro. A proposta inicial, que não foi feita ainda, deve gerar em torno de 12 milhões de erros. Mas o Flamengo vai ter que subir isso aí. Já foi feita uma abordagem, o jogador foi receptivo, gostou da ideia, e agora o Flamengo deve procurar ausente. Os jogadores estão voltando agora, inclusive, para iniciar mais uma temporada do futebol da Rússia. E não é uma negociação fácil. Mas o Flamengo faz o quê nessas horas? Geralmente, ele primeiro sombra o jogador, para saber se o jogador... Isso, claro, não vai sair da imprensa. Assondamos o jogador. Isso é feito no bastidor. O cara fica sabendo para um representante, para um agente, para um assessor. Olha, o Flamengo quer te contratar. Aí vem a reação do cara. Opa! Acendeu uma luzinha, o cara gostou da ideia? Vamos em frente. Ah, o jogador não quer vir para o Brasil, quer continuar lá fora, já morre ele mesmo, não vem na janta. Geralmente, é assim que o clube age. Quase todos agem assim, né? Especialmente quem tem bala para chegar para contratar. Então, quando o Flamengo recebeu um sinal de que o jogador achou a ideia interessante, de voltar ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, o Flamengo deve dar um próximo passo. Mas a negociação é muito difícil. É bem difícil. Porque é um clube que tem dinheiro, é o campeão da Rússia. Agora, faz muito negócio, né? Faz muito negócio. O Corinthians, então, vários. E o Roberto também estava super bem lá e eles cederam. Pegaram vários jogadores em troca. No caso, o Flamengo não tem interesse ceder jogadores, quer pagar em dinheiro. E aí, eu não sei até que ponto eles vão se sentir atraídos pela possibilidade de uma venda para recuperar o dinheiro investido ou parte dele. É, o Zelensky continua negociando jogadores com o Corinthians, né? O contratou o Pedro, agora também, que é um menino muito promissor, né? Que estava começando a ter oportunidade com o Vanderlei Luxemburgo e foi também negociado com o Zenit. O Claudinho, Mauro, eu acho que é o tipo de investimento num jogador, é aquele tipo de investimento certeiro, né? Um jogador que teve muito sucesso no Brasil. O Claudinho, na última temporada, não essa que acabou agora, na outra, foi considerado o craque do Campeonato Russo, é o melhor jogador do Campeonato Russo, é um jogador até que eu acho que, para ele, poderia ser importante também, pensando em seleção brasileira, né? Porque é um novo ciclo, vai ter um novo técnico, então pode ser interessante para o Claudinho também, ali sair da Rússia, porque os times da Rússia, por tudo que está acontecendo, as equipes não estão disputando Champions League, competições europeias, por exemplo. Então você fica muito restrito ali ao campeonato local. Então tem alguns interesses que podem fazer o jogador balançar também, além de vir para o seu país, receber muito bem, e brigar por títulos, que é o Flamengo. Então eu acho que atrativos para o Claudinho, o Flamengo também tem, né, Mauro? Tá. É muito importante, Alain, porque, assim, o que acontece? Como você falou, os times da Rússia não jogam a Liga dos Campeões, então você tem que restrito a jogar a Copa, o Campeonato local, e não tem a mesma repercussão. Em condições normais, ele estaria jogando, se preparando para jogar a Champions agora, como campeão da Rússia, e de repente tem embates com os grandes times europeus. E aí você até chamar a atenção de um time europeu ser negociado, sair da Rússia para jogar no futebol inglês, espanhol, alemão, italiano, enfim, francês, em campeonatos que têm mais visibilidade, mudar para outro país, uma outra experiência de vida. Então, essa chance não é muito menor nesse cenário atual. Você fica ali realmente numa ilha ali, né? Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, essa situação perdura e a situação não está bem complicada. Está até piorando nos últimos tempos. o Claudinho fez 26 anos em janeiro, o Vila Cruz fez agora, há poucos dias. Então, os dois têm... Dois de junho, um ou dois de junho? Começa em dois. Os dois têm a mesma idade, são jogadores de 97, nasci de 97. Então, é essa faixa etária que o Flamengo está trabalhando. Agora, vai pesar muito, claro, o desejo do jogador, né? Acho que esse é o ponto. Só que, assim, o Flamengo não pretende servir jogadores. É importante, exatamente, que o Flamengo não está buscando nada com o Wendel, tá? Muito se falou do Wendel, informação que eu tive ontem, que o Flamengo não está tentando o Wendel e, uma das razões, é caro demais o salário e quanto o Zane pediria. E o Wendel já atuou numa função mais próxima do Alan. O Flamengo já está em busca de um jogador para essa posição. O Claudinho não está tentando para atuar mais à frente. Então, não, informação que eu tive ontem, não existe nada de Wendel, embora jogue nos Zanes também, não tem, não tem, não está tentando o Wendel, esquece. Hoje não está. amanhã pode ser que mude, nunca sabe, mas hoje, nesse momento, não. Não é porque ele, ah, que ele negociou um aumento, não me parece que foi isso que incomodou. A questão aqui é caro, é caro e, assim, é uma posição que o Flamengo já está buscando outro cara para jogar ali. Então, o Flamengo tem um jogador para uma outra função. No caso, o Claudinho é um cara mais à frente, é um jogador que atua mais próximo dos atacantes, é um meio mais de criação. O Wendel já é um jogador que atua mais atrás. Então, esse jogador, no momento, o Flamengo não está em busca dele, não. Vai agora tentar o Claudinho. Vejamos aí qual vai ser a capacidade de perspiração do Flamengo para poder ser os dirigentes do time russo a negociar. Esse jogador que lá tem muito prestígio e tudo mais, mas aí entra também a capacidade de empresário, de fazer o negócio. Tem várias coisas no meio que vão ser amplamente discutidas nas próximas semanas, provavelmente. É, vale lembrar que por mais que eu não tenha nada de chateação do Flamengo ou algo parecido com o fato do Wendel ter negociado o aumento, mas o fato é que com o aumento que o Wendel recebeu, o Wendel passou a ser o maior salário da Rússia. Então, enfim, você imagina quanto é o salário do Wendel. Então, para os padrões do futebol brasileiro, é uma coisa muito alta. Então, realmente não é uma negociação fácil e não seria com nenhum clube aqui do Brasil. Então, o próprio Flamengo, eu estava lendo, né, Mauro, parece que que uma das suas fontes falou, é uma frase dessa, é muito caro, Wendel, muito por conta disso também, né? É, exato. A questão do Wendel é grana, entendeu? O Flamengo tentou no ano passado, não conseguiu. Então, hoje não tem, não tem. Houve esse comentário, esse nome, esse, o Jorim da Mídia, mas a informação que obtiveu antes em duas fontes importantes do Flamengo foi de que não existe, não existe negociação e não existe a intenção de buscá-lo hoje. Tá? A meta agora passa a ser o Claudinho e essa meta foi traçada ontem à noite depois da confirmação da classificação do River. E só ontem eu consegui dar informação já da madrugada, porque já eu entrando no dia de hoje. Porque o River se classificou, mas foi bem, não dá mais. E tinha a chance ali, vai que o River tropeça, né? Aí eu falei que é pra cima, olha, vocês estão fora, a gente quer o De La Cruz, vamos conversar? O River está com o Campeonato Argentino já nas mãos, vai ser campeão, é uma questão de tempo, com o De La Cruz, né? Seria campeão, será campeão. Então, seria outro cenário. É o Vitor tinha pensado, bem, estamos fora da Libertadores, vamos pegar uma grama desses caras aqui, porque eles precisam fazer dinheiro, né? Mas agora a coisa muda completamente. Então, diante disso, partilho pro plano B. E o plano B, inicialmente, é o Claudinho dos grandes. Bom, vocês viram aí, né? Que o próprio Mauro César falou que é impossível, né? 99,9999% impossível do Flamengo, né? Contratar o De La Cruz. O River Plate, realmente, não vai facilitar, já não estava facilitando. Talvez, se o mesmo fosse eliminado nesta última terça-feira da Libertadores, aí sim, poderia acontecer essa contratação do De La Cruz. e o Claudinho, o Mauro César trouxe a informação aí, o Flamengo está de olho no Claudinho, né? Pode dar liga, o Flamengo tem grandes chances de contratar o Claudinho do Zenit e também outro jogador que muito se especulou era o Wendel no Flamengo e o próprio Mauro César acabou de desmentir que o Flamengo não está, não tem nada, nada entre o Flamengo e o Wendel, tá? Fonte do Mauro César de dentro do Flamengo revelaram isso pra ele e ele trouxe isso pra gente aí dizendo que Flamengo e o Wendel não tem conversa nenhuma, não está acontecendo nada, então só é especulação mesmo, tá bom? Então, De La Cruz meio que o Flamengo desistiu do jogador neste momento, mas não vai desistir, não vai desistir do De La Cruz, talvez ano que vem o Flamengo tente novamente contratar este jogador e o Claudinho Flamengo realmente tem algo aí, o próprio Mauro César confirmou e pode contratar Claudinho pra jogar no mais querido Brasil. E aí, curtiram as informações? Curtiram o corte? Então, deixa o like de vocês, comenta aí, deixa o comentário de vocês que é muito importante. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fly, espero que vocês tenham gostado, então é isso, até a próxima e saudações! Almeida Fly,